Depois de ter sido vazado, a Sony divulgou os jogos que virão na Playstation Plus de maio, e um deles é um jogo de corrida. Então, se você ainda não jogou Grid Legends, essa é a sua chance, pois ele estará disponível a partir do dia 2 de maio, junto com outros dois jogos. E são eles, Kilvary 2, que é um tipo de Battlefield medieval, alguma coisa assim, e Descenders, que é um jogo de acrobacias com bikes. Os jogos estarão disponíveis para os assinantes da Playstation Plus, Essential, Premium e Deluxe. Você curtiu os jogos de maio? Diga aí nos comentários. Para mais notícias, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri